Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO DC Super Villains no Playstation 5 E galera, é o seguinte, no vídeo anterior fizemos apenas dois desafios, gente, porque esses desafios demoram, tá? Esses desafios demoram, é... é... chatinho, não é chato de fazer, galera, mas o problema é que demora um pouquinho pra fazer, entendeu? Não é que seja chato, mas o problema é que demora Eu queria fazer tudo de uma vez num único vídeo, mas aí daria um vídeo tipo, sei lá, umas 3 horas, né? Então a gente fez ali no vídeo anterior, se você não assistiu, se você tá com problemas aí nesses desafios Fizemos morcegos desagradáveis e pinguins bisbilhoteiros Eu mostrei a localização de cada um desses desafios aí pra fazer tudo, certo? Vamos lá agora fazer outro, esse aqui vai dar mais trabalho ainda Porque esse aqui acho que é no mundo aberto inteiro até onde eu... acho que é no mundo aberto inteiro, não sei, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver Pintor de cartazes, devido a recente indisposição, Harvey Dent provavelmente não conseguirá se reeleger procurador do distrito Ele espalhou 10 cartazes pelo centro... ah, então é só em Gotham, não é pelo mundo inteiro Pelo centro de Gotham que precisam ser desmascarados, digo, destroçados Nós não fizemos nenhum desses aí, então a gente vai achar todos eles juntos aqui, ó Primeira dica Prometo que vou transformar o lugar dentro da estátua do teleférico em um ponto turístico Então, já temos ali o ponto de referência Estátua do teleférico de Gotham Se voltarmos aqui para o mapa, antes que eu fique burro, né? É aqui, ó Ah, só que não tem teletransporte, achei que tinha teletransporte Vamos voando, vamos voando, a gente tá aqui perto mesmo Só vou trocar o personagem, a gente usou a estelar no vídeo anterior Vamos usar... eu preciso de alguém sempre que voa, galera E assim a gente chega mais rápido Ahm... peraí, 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 peraí Alguém que voa... alguém que voa maneiro, né? Eu queria alguém que voa maneiro Aliás, Mulher Maravilha do filme Ela voa, ela não voa? Ah, não, a do filme não voa Não, a do filme não voa, rapaz A do filme ela ainda não sabia voar, né? É, então não Tudo bem, se ela não voa Vamos ver outro personagem legal aqui Calma aí, rapidinho Que voa e que seja diferente, né? Que eu não tenho... a terra, a terra Acho que ela voa, não voa? Se eu não me engano Ela voa Olha lá, ela fica voando em cima de um bloco de meteorito ali Vamos lá, gente Teleférico Teleférico está em direção à Metropolis, né? No caso, não é pra cá, é pro outro lado Simbora a terra Teleférico está aqui pra baixo Muito bem Ele falou da estátua, né? Tudo bem Aliás, aqui tem a gravata do Coringa Só que a gente ainda não vai fazer isso aí Porque a gente tem que fazer todos juntos, tá? Então a estátua do Teleférico Vamos ver aqui onde que está a estátua do Teleférico Ali, ó Ali, ó Já achamos Foi bem tranquilo E o segundo... Ah, não! O segundo personagem eu precisaria que ele estivesse aqui E que fosse um personagem... Aqui, já apareceu Pronto E eu preciso que ele seja alguém que consiga fazer o desenhinho, o grafitezinho lá O Flash Reverso ele consegue? Deixa eu ver Se ele conseguir, eu vou deixar ele aqui Vamos ver Não, não consegue, galera Que triste Seria bom se ele conseguisse Vamos trocar aqui, então Ahn... Tem um cara que a gente quase não usou Quase não usamos ele O Pinguim Será que ele faz grafite? Porque eu sei que é os vilões que fazem grafite Vamos ver se ele pode fazer grafite O que está acontecendo? Onde está o... Pode fazer grafite? Não Ahn... Então vamos pegar alguém que já é óbvio, né? Vamos pegar que alguém que já... Aliás, calma aí Dá pra filtrar ali embaixo Peraí, peraí Vamos pegar alguém diferente Grafite Cadê o símbolo do grafite? Não sei se eu já passei Mas eu tô indo pelo símbolo Símbolo do grafite Cadê o símbolo do... Calma aí, meus amigos Grafite Aqui, ó Passei direto Vamos lá Agora temos todas as opções aqui Que podem ser... Ah, tem alguém aqui que é legal E ele voa Que é isso aqui, ó O Conde Vértigo Consegue voar e consegue fazer o grafite Tem também aqui, ó O Eclipso Eu não sei se ele voa, né? Seria interessante se voasse também Porque a gente pode usar Pra sair voando E o Homem Calendário, né? Que eu acho que ele não voa Ele só plana O Rei Relógio Acho que não voa Tem aqui o Pirata Psíquico Será que ele voa? Acho que esse aqui pode voar Vamos fazer com ele Vamos lá Pirata Psíquico O mestre das emoções Pirata Psíquico Cara, é diferente Eu não tinha visto o grafite dele ainda Diferente, galera Muito bem Conseguimos um aí Calma aí Ó lá Pintor de cartazes Né? Que barulho foi esse? Tava doido Ih, mas esse aqui Não foi o que a gente fez, ó Certo, então Certo, então A gente não fez aquele lá, não A gente fez esse aqui, ó Prometo melhorar As rotas de transporte Na cidade Reformando a antiga estação Então ainda tem Ainda tem aqui mais um Nesta área, galera Você pode voar? Você não pode voar Tá vendo porque Eu vou pegar o Conde Vértigo Ele consegue fazer o grafite Eu vou pegar, vou pegar Desculpa aí, galera Eu vou ter que pegar ele Ele consegue voar e fazer o grafite Então Já facilita o nosso trabalho Deixa eu sair daqui, por favor Estátua Estátua Oh, queridão Qual seria a estátua aqui? Ele falou de estátua, gente Né? Eu não tô ficando burro, não Olha, a única Estátua que tem É essa aqui, ó Estátua gigante Mas não tem nenhum Cartaz aqui Para pintar A não ser que seja Aqui em volta Da Do telhado Aqui, né? Também não é Galera Será que é atrás? Peraí Pode ser atrás da estátua, né? Dessa estátua gigante Peraí Oh, eu acho que é Eu acho que é, galera Porque aqui Olha Só era esse aqui, ó Mas já fizemos dois, né? Já é? Entramos dois Muito bem Vamos lá Com o de vértigo Mais um aí Esse aqui Eu tenho quase certeza Que é o da dica, lá Vamos até conferir aqui juntos Exatamente A gente já estava dentro Da estátua, né? Ah, e na verdade Falou Nossa, eu que fui burro Falou dentro ali, galera Olha lá O lugar dentro da estátua Tá vendo? Eu que fui burro Vou insistir Que fiscalizem o hotel Com mais frequência Para garantir Altíssima qualidade Para os turistas Vou insistir Que fiscalizem o hotel Com mais frequência Para garantir Altíssima qualidade Para os turistas Oh, peraí Eu preciso ir pro mapa, amigão Hotel 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 e os turistas Onde seria o hotel aqui? Hotel Hotel, hotel, hotel Será que é aqui? Bom, vamos rodar aqui E ver se a gente acha Algo semelhante A um hotel, né? Vamos lá Ou pra ali Ali é direção de metrópolis, né? Hotel Tá aqui, ó Certo Então aqui está o hotel Peraí Preciso cair e entrar aqui, ó Porque provavelmente deve estar aqui dentro Seria o caminho Para o hotel Deixa eu ver se tem alguma coisa Por aqui Não Então vamos pra cá Aqui está o hotel Pode estar tanto embaixo Quanto em cima Aqui não tem caminho Pode estar do lado Aqui também Vamos vendo Vamos vendo Este aqui é o hotel Então Espera aí Que aqui já não dá mais O hotel está aqui Vamos lá, amigão O hotel é esse aqui, não é? Ou tem outros hotéis aqui? É, na verdade Está parecendo que tem outros hotéis aqui, né? Porque Não deu em nada Ah, calma aí Tem essa parte de baixo Espera aí Espera aí Espera aí Ah, também não, galera Hotel Ai, hotel Calma aí Tem outro Ah, então é mais de um hotel, galera Calma aí Então A dica é só que tem um Vários hotéis aqui Então Pode ser qualquer um, ó Tem mais um aqui Vamos ver a dica de novo Vamos prestar atenção, né, raposa Porque pode ser que você está fazendo coisa errada aí Vou insistir que fiscalizem o hotel com mais frequência Para garantir a altíssima qualidade para os turistas Fiscalizar o hotel seria tipo o quê? Seria tipo o quê, amigo? Essa dica está muito vaga Seria um hotel em ruínas, né? Imagino, né? Se é para fiscalizar um hotel Então tem que ser um hotel em ruínas Vamos ver se tem mais hotéis aqui Galera É uma dica muito vaga Aqui é Chinatown Olha, na verdade não Na verdade não é uma dica tão vaga assim, ó Eu acho que na verdade só tem dois hotéis aqui Com o letreiro hotel, hotel, né? Eu acho que só tem dois Então só tem dois Só tem aqueles dois para explorar E a minha garganta suja aqui sempre, né? Ó, porque tem aquele lá verde E tem esse aqui do lado de cá Está escrito em azul aqui Perto da Wayne Tech, né? Esse aqui verde A gente não fiscalizou ele, ó A gente não viu Vamos dar uma olhadinha nesse aqui Aqui, ó Olha só Prontinho, já achamos Não sei se é bem esse, né? O da dica Vamos ver se é esse aqui o da dica Pronto Mais um A foto até que ficou bonita, hein? A foto ficou bonitinha Três Galera, já estamos com 11 minutos Só para três, hein? Para vocês verem quanto demora Esses negócios aqui Era esse aqui mesmo Vou recolher todo o lixo da rua Principalmente o que está embaixo Da ponte Innsmouth 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 Ok Ponte Innsmouth Recolher o lixo Innsmouth Esse aqui tem uma ponte aqui, ó Só não sei se é aqui Ali, ó Deve ser exatamente Deve ser exatamente esse aqui Vamos lá Dois, três E... Foto Vamos ver se era esse mesmo Era esse mesmo Não, não era esse não, ó Não era esse não Qual que a gente fez, então? Peraí Prometo melhorar as rotas de transporte na cidade Reformando a antiga estação do teleférico Mas esse aqui não foi Prometo destacar os espaços verdes Plantando mais árvores no jatim Sob a delegacia Ah, então não era esse aqui, não Esse aqui era o da... Sob a delegacia Então tem mais uma ponte Para a gente investigar aí Recolher todo o lixo Onde que tem mais pontes aqui, por gentileza? É muito provável que seja esse aqui Muito provável Prontinho Vamos ver se era esse mesmo Gente Tem muitos embaixo da ponte, então, hein Vamos ver qual que a gente fez Vou aumentar as rondas policiais no estaleiro Protegendo os marinheiros e as cargas No caso aqui era o estaleiro Quantas pontes tem nessa cidade, meu amigo? É difícil aqui, hein Tem um bilhão de pontes Ah, aqui, se eu não me engano, tem um também Se eu não me engano, tem um por aqui Eu sei que tem um nesses... Nesses lugares aqui de pesca De barco aqui, né Vamos lá Continuar procurando mais pontes Porque, né Parece que não é o suficiente essa ponte aí Será a ponte perto do estaleiro Aqui tem outra ponte Aqui tem outra ponte Aqui tem outra ponte Bom, como é um cartaz Pra ele se candidatar aí A... A vaga aí De político, né Vai tá bem à mostra, né Eu tô seguindo as pontes aqui, galera É isso que eu tô fazendo aqui Porque... Eu não estou entendendo Isso aqui também é uma ponte, ó Opa! Mais um aqui Não sei se é o que a gente devia fazer Mas a gente vai fazer isso aqui, né Achamos aqui já Vamos lá Ok Vamos ver qual é esse aí Ainda não é o que a gente tá procurando Vou aumentar Prometo destacar o espaço verde Aqui, ó Vou agir contra os grafites Principalmente os da passagem Sob a fábrica de sorvete Isso aqui já foi Beleza Galera, a gente tá achando tudo Menos o que a gente tá procurando Já foram seis E eu não tô achando O que eu tô procurando Cara, que ponte é essa? Alguém me ajuda Pelo amor de Deus, velho Deixa eu ver a dica de novo Deixa eu ver a dica de novo, gente Porque tá difícil Vambora Vou recolher todo o lixo da rua Principalmente que está Embaixo da ponte In... In's Mouth In's Mouth Ponte In's Mouth Eu nem sei quem é essa ponte In's Mouth Desculpa aí, galera A garganta tá sempre horrível aqui Que ponte é essa, meu amigo? Cadê os nomes das coisas? Preciso de nomes Preciso de nomes Preciso de nomes Aqui não é uma ponte Bom, isso é uma ponte, né? Mas aqui a gente já passou E não achou nada A gente achou ali no... Como é que fala? Aqui no cargueiro, né? No lugar aqui de carga e tudo mais Calma aí que eu tive Outra sensação aqui Tá, embaixo da ponte Eu tava me perguntando se era embaixo Ou era em cima da ponte Mas é embaixo Olha, aqui tem lixo Caçamba de lixo aqui Tem uma ponte próxima Deixa eu ver do lado de cá Oh, não cai não Não é aqui Minha gente Galera, muita calma que eu vou procurar aqui Galera, achei mais um aqui Mas ainda não achei o do tal da ponte Meu amigo, esse aí da ponte Tá difícil, hein? Tá difícil Eu sou muito burro Provavelmente deve ser a segunda opção Deu ser muito burro Mas achamos mais um aqui Muito bem Vamos ver qual que foi esse aí Se esse aqui foi o da ponte Nossa, eu vou ficar muito bravo Não, ainda não Esse aqui foi o... Vou providenciar rampas para cadeirantes Em Chinatown Que atualmente não possui acessibilidade Muito bem A busca pelo da ponte continua Mas eu vou fazer outro Vou fazer outro Enquanto a gente tenta achar isso aí Vou auxiliar o lindo distrito De Chinatown E garantir que o famoso pagode Seja tombado Outro que tem uma dica Sem pé, sem cabeça, né O famoso pagode Seja tombado No caso tombado É demolido, tá Bom Mas nós temos pelo menos Um ponto de referência, né Que é em Chinatown Então é basicamente Só procurar aqui por Chinatown E já era Vamos lá Aqui em Chinatown Eu acho que na verdade Tem um que fica numa passarela Aqui, galera Calma aí Não é aqui não Será que é aqui, ó Se não me engano Tem um que fica Acho que numa passarela Um negócio assim Aqui não é o caso Peraí Ali, ó Provavelmente Acredito que seja esse, ó Não falei que tinha Numa passarela Vambora Esse aqui acho que já é o oitavo Ou o nono Muito bem É o Oitavo Então falta dois O da ponte Que a gente vai Lutar bastante Eu vou lutar bastante Pra achar, né E vamos lá Prometo aumentar o orçamento Da nossa dedicada polícia Aumentando a segurança Nas ruas Certo Isso aí, no caso É, obviamente Lá no DPGC, né Departamento de polícia De Gotham City Aqui, no caso É Do lado de cá Aqui, ó DPGC Tá ali, ó Só o da Bendita da ponte Lá que eu não tô conseguindo achar Muito bem Mais um E agora, galera Eu vou ter que me esforçar Muito pra achar Esse aí da ponte, cara Porque, olha Tá complicado Vou achar ele aqui Galera, é o seguinte Eu achei o tal do Inmouth Aqui, ó Aqui é o nome De um lugar, tá É o nome De um lugar, galera Se eu tivesse procurado Pelo nome do lugar Talvez eu tivesse achado Inmouth Tem aqui uma pontezinha Que não é bem uma ponte De veículos Mas é uma ponte Então, provavelmente Deve estar Por aqui, minha gente Pelo menos agora Aqui, ó Achamos, galera Achamos É, eu tava achando Que era ponte de veículo Mas na verdade Era uma ponte de pedestre, tá Muito bem Opa Ele ficou com o olho Fechado ali Completamos Mais um aí Pintor de cartazes Fizemos mais um Desafio Vamos agora Pra mais um aqui, galera Incisivos e irritantes Deixa eu ver Onde é que é Ah, peraí Olha, esse aqui Eu não sei se é no mundo inteiro Vamos lá Incisivos e irritantes Algum moleque achou Que seria engraçado Espalhar dentes Trepidantes Pela milha de diversões E até que foi Momentaneamente Depois ficou enjoativo Tem dez grupos de dentes Trepidantes Que precisam ser Calados Tem alguém atrás Da roda do infortúnio Passando muito frio No caso Milha de diversões Deve ser ali No parque do Coringa Eu imagino, né Tem alguém atrás Da roda do infortúnio Passando muito frio Vamos dar uma conferida Vamos dar uma conferida Você precisa de altitude Pra lá Roda do infortúnio Provavelmente é o parque de diversões Tem alguém atrás Da roda do infortúnio Passando muito frio Aqui, ó É aqui mesmo Incisivos irritantes Beleza, o primeiro Já vamos direto pro segundo Aliás, o primeiro não Esse aí era o segundo Já tinha um pego, tá Tem gente achando Que monotrilho É o brinquedo Mais assustador do parque Que o monotrilho É o brinquedo mais assustador Do parque Monotrilho No caso Deve ser Este aqui, né Aqui, ó Esse aqui mesmo Beleza Mais um Opa, peraí Era esse aí mesmo Meus dentes também tremem Quando como sorvete Que bom que não estou só É uma barraca de sorvete Aqui no parque Vamos lá Barraca de sorvete Aqui, ó Deixa eu ver se está dentro Ou se está atrás Ou se está do lado Peraí Opa, barulho Onde é que você está? Ali, ó Boa, mais um Ele estava bem em frente A barraca Vamos lá Não, esse aí Não era o do sorvete Não Esse aí, na verdade Nem sei qual que era A primeira coisa Que vai A primeira coisa Que vi Quando cheguei A milha de diversões Foi um par De dentaduras Descartadas Nota 4 de 10 Não volto mais Esse aí a gente já fez Então não foi esse aí não O veneno rolante É tão radical Que meus dentes caíram Ou pelo menos É isso que vou contar Para o meu advogado Esse aqui acho que Foi o que a gente fez agora Seria tipo A dentadura caiu aqui Da Da montanha russa Então do sorvete Ainda está por aqui Pode ter mais uma barraca Mais de uma barraca de sorvete Peraí Ó, tem mais uma barraca ali Ó Sorvete Tá aqui, ó Estou escutando barulho Cadê você? Cadê você? Eu estou escutando barulho Será que está aqui dentro? Não Está para cá O barulho está ficando mais alto Não Gente, eu devo Nossa Está aqui, ó Está tão escuro aqui Que eu não estou vendo nada Beleza Esse aí eu tenho quase certeza Que é o do sorvete Vamos ver Vamos conferir Exatamente Como minha vovó dizia Tire sua dentadura Antes de andar De dodging Tire sua dentadura Antes de andar de dodging Será que é o carrinho de bate-bate? Acho que é o carrinho de bate-bate, hein? Carrinho de bate-bate Cadê você? Cadê você? Cadê você? O carrinho de bate-bate é grande O negocinho dele Calma aí Aqui, ó Não sei se é bem É, deve ser, ó Deve ser esse Quer ver? Exatamente Era isso aí É impressão minha Ou aquele tubarão gigante Tem alguns dentes a mais na boca Tubarão gigante Então a dica é Tubarão gigante, galera Vamos ter que nos afastar aqui Para dar uma olhada E achar um tubarão gigante Tubarão Espera aí Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Eu acho que eu já vi um tubarão aqui Eu estou tentando lembrar onde Vamos andando Pra mim já ter visto um tubarão aqui mesmo A gente foi Aqui, ó Tubarão Cadê você? Cadê você? Cadê você que eu não estou vendo? Será que ele está aqui em cima, na verdade? Não, está ali no tubarão mesmo Será que ele está em cima do tubarão? Ué, eu não estou achando aqui não, galera Espera aí Vou ter que apagar a luz aqui Que eu não estou vendo é nada Cadê você, amigão? Está aqui dentro Pronto, achei, galera É porque às vezes está muito escuro Por conta do reflexo da luz Que bate aqui no monitor Eu não consigo ver direito, né? Vamos lá pra mais um Se aí for o tubarão Vocês acham que aqueles dentes trepidantes Andaram de Helter's Kilter Helter's Kilter Por conta própria? Isso seria impressionante Aqueles dentes trepidantes Andaram de Helter's Kilter Por conta própria O que seria esse Helter's Kilter? Não seria o Não seria a montanha-russa, eu acho Eu acho que não seria a montanha-russa Será que é esse aqui, ó? Seria, tipo, o escorregador? É esse aqui mesmo, ó Helter's Kilter Está por aqui Cadê você, amiguinha? Eu já sei que você está por aqui Ali, ó Achei Achei, 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 achei Muito bem Mais um Só falta dois Eu também ia parecer que estou com fome Se tivesse uma cabeça gigante E dentes trepidantes Pertinho da orelha Aparecer que estou com fome Pertinho da orelha Será que é aqui? Opa, é aqui mesmo E ele não dispara poderes Ele não tem poderes para disparar Pronto, nove de dez Só está faltando mais um, meus amigos Ok Acho que estou ouvindo algo de trás do brinquedo de balão Não é possível que isso não é armado Brinquedo de balão Brinquedo de balão Brinquedo de balão Brinquedo de balão Provavelmente ele tem balões em cima dele, né? Brinquedo de balão Vamos dar mais uma voltinha aqui Opa Opa Bem na nossa frente Conseguimos mais um Incisivos e irritantes Mais um completo, galera É o seguinte Eu queria Como eu disse Como eu já expliquei Eu queria fazer todos de uma vez Esses desafios Mas vocês estão vendo Que demora bastante Bastante, gente Então dá para fazer tudo de uma vez Se você gostou e te ajudou Deixa o like, se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu